Música Conteger o meio ambiente e usufruir de tudo que o nosso planeta oferece, como ar puro e água limpa, é tarefa para todos nós, independente da nossa idade. Para isso, basta querer e fazer a sua parte. Quer ver como? Evite desperdício e não use a mangueira para lavar carro, quintal ou calçada. Use um balde com água. Quando regar as plantas, faça à noite ou de manhã bem cedo. Tome banhos curtos e aproveite o momento também para escovar os dentes. Uma descarga mal regulada pode desperdiçar muita água, por isso, instale uma válvula e faça manutenção regularmente. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro, passe a esponja e saboe. Só depois enxague tudo e de uma vez só. Separe o lixo e não jogue-o na rua. Separar o lixo orgânico do reciclável é essencial para garantir a destinação correta e diminuir o lixo do planeta. E reaproveitar o que puder, reaproveite. Algumas vezes, jogamos fora objetos que poderiam ser utilizados para outros fins. Esta é a hora de mostrar a sua criatividade para evitar o aumento de lixo no nosso planeta. Essas recomendações são da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Então, se liga na dica. Informação clara, acessível e para todo mundo. Se liga na dica. Uma produção da Câmara Municipal de Sorocaba.